Tiro de cantos, canteio cobrado, disputa no alto, vamos ver quem fica com ela. Pelé, tocou na frente, olha a disposição, a tentativa do Bob, brigou, tentou, a sobra! Gol! Bate pintando o xaropinho, foi pro chão, queria falta, não ouvi nada, demorou pra bater o xaropinho, poderia ser o terceiro gol dele na competição. Enquanto isso, São José tenta o contra-golpe, vai pra cima, briga Mendonça, olha a chance, pintou, driblou o goleiro, tentou a finalização, passou, foi sair lá do outro lado, o Caio já tava no xaropinho, mas achei que dava pra ele chutar aquela bola, viu? É, na mudança de direção, acho que o xaropinho quis levar pra perna boa dele, pra direita, né? Acabou perdendo um pouquinho de velocidade, que defesa, hein? Que pancada pra cima do Caio, ele teve que resolver, porque tinha muita gente. E é o Felipe que vem com ela. Olha o passo errado, Bob ficou com ela, bateu de pé direito! O Xuxa pra cobertura, bem feita. Vamos pro escanteio, olha essa bola, que golaço! Se mandou o Caio, tem pressa, Gleidson, avançou, perdeu. Ih, deu tudo errado agora pro Santander, o São José vem pra cima, tem a chance do terceiro! Marcação em cima, ali do Joãozinho, opa, agora uma trombada, o juizão falou que não foi nada, tudo certo, tá valendo, Bob bateu, mandou pro gol! Gol! 3x1 pro São José, a briga no meio da quadra, xaropinho levou a melhor, avançou, cabe o chute, o passe! Gol! Agora sim, escanteio, vem perigo, chute do xaropinho, a bola passou muito perto, defesaça do Matheus! Mas quem se manda é o São José, passa errado, de graça pro Giovani, tem espaço, foi pra frente, buscou espaço, chutou, tem defesa do Matheus, a bola sobra, vai entrando! Acaba criando um pouquinho de tensão ali, o Felipe teve que parar um pouquinho pra acalmar a galera. Olha essa jogada, o São José vai fazer mais um, que golaço! Nossa, a bola acabou saindo, o Paulinho ia ser lindo demais! O Joãozinho, né? E o Brunão falou, daqui a pouco vai ter goleiro linha aí, hein? Pelo menos no minuto e meio final. Olha o São José tendo a oportunidade pra matar, bateu o Vandinho! Bola girando, Gustavinho tá em quadra, Santo André vai tentando de tudo, a bola vai entrando, tá na rede! Gol! Gol!